Boa tarde, pessoal. É o Vidalzão aí de novo para vocês. Hoje vai ser o quê, dona Vidal? Hoje vamos fazer aquela caipirinha com vinho. Esse vinho foi um presente do nosso amigo Batata. Obrigado, Batata, pelo carinho. Vou experimentar ele agora. Vidal já tá cortando o limão. Só tira o miolo do limão, que é ele que amarga. Não é a casca que amarga não, que amarga esse miolo do meio. Tira ele, corta fatiado. Então coloco o limão, coloco umas três colheres de açúcar. Dá aquela socadinha. Hoje eu não trouxe o socador, vai com a colher mesmo. Não se enrosca. Na beira do rio nunca dá para você trazer tudo, né, Bem? Se fosse trazer tudo, a gente tem que vir em mudança. Só enquanto ela vai socando esse açúcar acertando o ponto, você acerta conforme sua diabetes. Já montei uma fogueira. Tá lá. As cadeiras tá aí. O Mário e a mulher tá ali. E o acampamento nosso foi montado aqui. Barraca, a reta aqui no 12. O gerador velho tá lá, que nós vamos ligar ele. O trem vai ficar chique no último. O rapaz fez essa mesa para nós. Ela dobra, põe na caminhonete, põe onde nós vai. Ficou chique no último. Fica no jeito. A ideia, quando nós chegou aqui hoje cedo, era passar só a tarde aqui. Foi. Aí invocaram, nós deu uma limpada aqui, rastelou o mato que tinha dentro d'água aqui do barranco. Isso aqui não incomoda. Deu uma limpada, empurremos eles para lá. Pronto. Já ficou chique no último. Já resolvemos ficar até domingo. E é assim que funciona a coisa. Não pode enroscar no trem, não. Agora gelinho, amor? Isso. Esse é melhor que demora mais para derreter. Aí esse aqui você coloca. Isso. Ó, tá aí na lojinha para vocês, tamoelvidal.com.br. Lá no Google, digita lá. Ou se não, pega o telefone daquelinha. Lá na lojinha tem. Dá isso. Se preferir comprar lá direto com ela, tá bom? Só essa aqui já vai. Cachaça com caveira, com diabo. Se quiser comprar só o caveirão, você compra. Se quiser comprar essa com cachaça e tudo, você compra. Se quiser. A peixeira. Ah, tem essa aqui também, ó. Tem essa outra aqui que nós já trouxemos para amanhã que nós vamos ficar. É. Essa é o refil dessa. É. Só que essa aqui é de burana. É. Essa aqui é de carvalho. Você vê que a cor é diferente da outra, ó. Tá vendo? E é top no mundo. Nem da branca, nem da amarela. Vai todas as duas para a mesma guela. Ah, não. Aí deu certinho. Aí dá aquela mexidinha. Você mexeu o açúcar e dá aquela derretidinha no gelo. Isso. Tudo começa como se fosse uma caipirinha normal. Normal. Aí depois você dá uma tingida na parte de cima com vinho e o trem fica chique. Vem dar o velho e a dor de cabeça. Pode ser que dá. Não sei. Nós nunca deu. Não. É top no mundo o trem. E você quer colocar? Pode tacar. Pode? Ó, que bonito que vai ficar. Isso. Ele está vendo as vinho aqui pertinho? Aí. Fez isso daí, não me mete a colher e não mexe mais o trem. Não. Ele vai misturando conforme você vai bebendo o trem. Você vai colocando mais vinho. Ele vai ficando ajeitado. Qual vinho que pode fazer isso daí? Qualquer vinho que você quiser. Acha um, mas enquanto você não vai comprar um vinho de 300 conto para fazer um trem desse. Então eu compro um de 12 em Nova Estrela. Tem um punhado lá. E está tudo na promoção. Gente, é uma delícia. É refrescante. Ah, não tem nem palavras. Eu falo para vocês uma coisa. Que cada cachaça, essa cachaça suave aqui, fica melhor do que com a vodka. E eu tenho vodka lá. E eu falei, não. Enjoemos dela. Baixou um pouquinho o nível do trem. Você pega, hein. Dá mais uma carburada no bicho. E é assim que funciona a coisa. Tá bom? Então tá aí. Bora lá. Vamos passar esses... Qual o nome da caipirinha, amor? Cara, esse... Caipi. Acho que é caipi vinho, né? Uhum. O Bill lá de onde é aí que mandou essa receita para nós. Foi ele que indicou e nós fez, gostou e é top. Acompanha nós nesse mundão aí. Pode fazer que o trem é chique. É top no mundo. Limão, açúcar, gelo e um vinho por cima. Põe o seco, põe o doce, põe o suave, coloco o doce. Sim. E aquele outro lá eu nunca bebia, que é trem. Nunca consegui beber. Uma bebida com vida, eu nunca consegui beber. É aquele vinho que não tem açúcar. Aquilo é uma desgraça. Esse é top no mundo. Quando era Natal e nós tínhamos pouco recurso, não é que agora nós me orou não, que nós ainda está do mesmo modelo. Nós comprávamos um garrafão daquilo de 5 litros. No final do ano nós fazíamos umas batidas top no mundo. Um dia nós vamos fazer de novo. Isso aí para vocês, ó. Os três lá na lojinha. Tchau. Tchau. Tchau.